Dois anos de pensamento assim, como é que esse treco funciona? Perguntei para o Vassan do Antônio, perguntei para o Lívia, perguntei para um monte de professor falando Ah, funciona assim! Porra, mas assim não explica, cara! Me diz alguma coisa que tipo, faça sentido, né? Então, cada pessoa tem o seu Ayurveda, que isso é feito bem claro O Tcharak tem um Ayurveda muito diferente do Sushiruta, que tem um diferente muito diferente do Kachapa Que tem um diferente muito do isso, aquilo, aquilo outro O Ayurveda do Vassan do lado é extremamente autoral E tem umas coisas fantásticas ali Que você perguntar para uma outra pessoa, ele vai falar Não, nos textos clássicos não é assim Veja bem, antes de a gente abrir para as perguntas Eu queria só botar um disclaimer Assim, no Ayurveda é importante você saber de vez em quando também falar Olha galera, se vocês quiserem acreditar em outra coisa, não vou ficar triste não Fica à vontade, acha o teu Ayurveda O que funcionar para você está bom Desde que o que funciona para mim está bom Etc e tal Então assim, vou barbarizar aqui no exemplo Só para vocês, se eventualmente algum de uma mentalidade um pouco mais cartesiana estiver assistindo isso daqui Nessa hora ele vai se jogar da cadeia Então aqui temos um fenômeno Se uma pessoa olha por aqui E outra pessoa olha por aqui E outra pessoa olha por aqui E outra pessoa olha por aqui O que cada um está vendo É muito diferente Você pode dizer que tudo é o lago Kalayashi Que é uma montanha e tem uma mais tarde do lado também Mas, suponha Se essa pessoa, olha, respira fundo Ela olha isso daqui E atua isso de uma maneira Isso daqui dá um ok E isso daqui é exatamente antagônico Ao que essa pessoa atua Isso daqui também dá um ok Mas isso é um pouco parecido com o que essa daqui faz E também é um pouco parecido com o que isso faz De uma maneira diferente Isso daqui também dá um ok E essa daqui também é parecida com isso Num outro sentido Mas é parecida com o outro Num outro sentido Isso daqui também dá um ok Todos os quatro ok Podem valer ao mesmo tempo E eles também serem compraditórios Entre eles Tá? Certo até aqui? Então, eventualmente Silva Santuário diz uma coisa Trata as pessoas de uma forma E aquilo funciona? E o Sushruta E o Tcharaki E qualquer coisa assim Qual é o certo? O certo é aquilo que Para você é o ok Ok? Então, nem tudo que você Vê do que eu estou falando aqui Vai concordar com o que Uma outra pessoa Como eu estou falando Num livro tal Etc e tal Não estou pretendendo Que haja uma verdade unívoca Em termos de Ayurveda Até porque Desde os princípios Ena foi Pelo menos com três linhas Razoavelmente convergentes E razoavelmente divergentes Certo? Isso que eu estou falando Para vocês aqui Provavelmente Se vocês forem conversar Com alguma pessoa Que conhece Ayurveda Estuda Ayurveda Eu vou falar Não foi assim que eu aprendi não Mas vocês conhecem Você Se acha que você faz sentido Testa e vê se funciona O Ayurveda você tem que Transformar ele em algo Que é verdade Na tua vivência E na minha vivência Isso até agora Continua sendo verdade Muito mais verdade Do que pegar um livro Que vocês vão ver Depois a gente vai ver Que fala Ah O Jirotan Durasa Começa aqui E termina ali Aí o Duracta Termina Começa em Assim É mais ou menos assim O Durasa Começa em A E termina em C Aí o Duracta Que é o seguinte Começa em F E termina em H Cadê o D? E o E? Onde é que aconteceu Isso daqui? Cadê esse buraco? Como é que isso funciona? Aí eu vou lá Pergunto para um Vou lá Pergunto para o outro Vou lá Para um Para o outro E a gente fala Funciona assim Eu falo Pô, mas ainda faltou O D e o E No meu dicionário Tem que ter algum sentido Entre uma coisa e outra Como é que essas coisas funcionam? Então esse modelo Que eu estou propondo Aqui para vocês É a partir Da literatura clássica Mas é a partir De uma ideia De assim A conta tem que fechar O meu alfabeto Tem que ter ou 23 Ou 26 Para ser romano Assim Romano É Da nossa linguagem Se você estiver Querendo escrever Em grego Tudo bem Entendeu? O que eu estou querendo dizer O que eu estou Escrito nos textos clássicos Não é essa explicação Digamos assim Mastigada Que a gente está tendo aqui E essa explicação Mastigada Ainda que ela faça Muito sentido E seja muito bonita Ela não precisa ser Acerta para todo mundo Mas se para você Funcionar Ok Mastigada Mastigada Mastigada